A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. A ordinar para bater a vireira, a propa decora. Ele tem que... Achtão e? A gente não pode fazer essa mente? Como é que você esta? Ja. O que você está fazendo isso? Você arrumou ficar como assim? Aqui eu estou fazendo isso. Eu não sei ver isso, não é. Isso eu não sei. Eu acho que não sei. Há. Aham Da Aham 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 Cáma Selvizinho que não vai ver o que é Como é o vídeo? Como é o vídeo? Como é o vídeo? Como é? Sarei a... Sarei mal... Aham O que é? Rád é o sarei mal puxar Sarei mando sarei batta Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Ele Onde 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 ele o 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